Música Bom, eu gostaria, se fosse possível, poder ficar aqui para que eu pudesse fazer a abertura do evento. Será que eu posso? Aqui. Bom, minha gente, o momento esperado está acontecendo. Aqui está ele, o homem que está escrevendo a história e que faz parte da história. O homem que pôs seu espírito nesta praça. Ao construir esta praça, fez como se fosse o quintal de sua casa. Neste momento, a prefeitura de Belforrojo inaugura a Praça de Heliópolis, que terá diversos atrativos, como espaço para ping-pong, academia e chafariz. Vocês estão me ouvindo? Porque eu paro, porque o prefeito Paguinho merece a alvação. Gritem à vontade. Paguinho! 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 Agora, me dá uma vezinha. O local terá ainda nove quiosques, uma quadra poliesportiva, playground, pista de caminhada, arborização, iluminação em LED. 35 bancos fabricados com aço e fibra ecológica. Cerca de 20 lixeiras e banheiros, masculino e feminino. A praça terá também um banheiro para pessoas com deficiência. É como eu disse. O prefeito Paguinho é uma pessoa que leva muito a sério essa sua função de prefeito e sabe das suas responsabilidades. Está atento para todos os detalhes no sentido de que a população se sinta bem atendida. E esta praça hoje é considerada a praça mais bonita do estado do Rio de Janeiro. A praça mais completa do estado do Rio de Janeiro. Parabéns, prefeito Paguinho. E neste momento, nós vamos ouvir as execuções dos hinos. O hino nacional e o hino municipal. Por favor. O hino nacional e o hino nacional e o hino nacional e o hino nacional. O hino nacional e o hino nacional e o hino nacional. Desafio ao nosso vento a própria morte. Com a terra, 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 com a terra. Com a terra, com a terra, com a terra. Agora o Municipal 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 Que Deus continue abençoando a nossa cidade. Acabou de chegar aqui também minha querida mãe. E me criou com toda amor e carinho. Minha mãe tá nova, bonitona. Daqui a pouco eu tô mais velho do que ela. Olha, vamos fazer silêncio agora. Gente, vamos voltar um pouco aqui ao tempo. Olha, eu quando tomei a decisão de fazer daqui a praça mais bonita. Hoje, do estado do Rio de Janeiro, podemos dizer assim. Se tiver a mais bonita, você me fala, que eu não conheço. Essa é especial. Esse sonho já estava no meu coração há muitos e muitos anos atrás. Eu lembro quando eu desfilava aqui nessa praça, quando ela era aberta. Quando eu era aluno primário da escola municipal Heliópolis. E nos 7 de setembro, comemoração da pátria, eu era um que desfilava aqui. E o tempo foi passando. E nós chegamos aqui no momento, que por governos passados aqui, que não tinha compromisso nenhum com o povo. Tinha compromisso nenhum com a cidade. Eles deixaram fazer uma bagunça nesse espaço que nós tínhamos aqui. E que temos agora transformado. Deixaram construir na época uma creche dentro da praça. Construir um posto de saúde dentro da praça. Olha, ninguém gosta mais de construir postos de saúde em creche do que eu. Ninguém. Queria água. Sabe por que ninguém gosta mais de construir postos de saúde em creche mais do que eu? Porque Belfor Rojo Estava em torno de 23 anos sem construir um posto novo, sem construir uma creche nova, sem construir uma escola nova. Eu, quando assumi em janeiro, abri em licitação e estou construindo dentro da cidade de Belfor Rojo, nos quatro cantos da cidade, 28 novas creches. 29 novos postos de saúde. 11 novas escolas. E 22 novas praças em toda a cidade. Aleluia. Recebi, assim que cheguei, o comunicado da Defesa Civil. Que o prédio aqui da creche do posto estava deteriorado porque a obra que foi feita não era uma obra de qualidade, as paredes rachadas. Que traria um risco de vida às crianças que ali estavam. E traria um risco de vida aos funcionários que aqui também trabalhavam. Graças a Deus que eu tinha essa determinação da Defesa Civil, até porque a minha vontade mesmo é que aqui voltasse a ser praça. E a creche fosse feita no lugar adequado pra creche e o posto de saúde no lugar adequado pro posto. Aí começamos a demolição. Fui matéria do Jornal Nacional e de todas as outras imprensas que tem por aí. Falaram, o prefeito tá maluco da cabeça. Tá quebrando tudo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Aleluia. Eu sabia Como que essa praça seria depois de pronto. Pessoa ter ungido, Deus. E por amor à minha cidade. Por amor ao povo de Belfo Rocha. Eu tive que encarar essa situação toda. Fui humilhado. Fui xingado. Chamado de louco. Mas eu sabia que ia dar certo. E o melhor seria entregue pro nosso povo belforrogense. Sabe o que eu fiz quando começaram? Fazer tudo isso comigo. Não foi o povo não. O povo já não aguentava mais o que acontecia aqui nessa praça. Aqui tinha virado uma cracolândia. Aqui tinha virado uma área de prostituição. De crimes. Aconteceu aqui a parte. De três adolescentes. O povo não estava satisfeito com isso aqui mesmo, não. E não foi o povo de Belfo Rocha que me criticou, não. Foram aqueles que são contrários ao crescimento da cidade. São contrários ao progresso da cidade. São contrários à felicidade do povo. A felicidade das pessoas que moram na nossa cidade. Mas eu não me importei. Eu não me importei com isso. Em nenhum momento eu me deixei abater. Em nenhum momento eu desisti ou desanimei. Fiquei calado. Aguentei firme. Aceitei as críticas, as perseguições. Mas dentro do meu coração tinha uma chama acesa que eu ia conseguir realizar e construir a melhor praça do estado do Rio de Janeiro para a população de Belfo Rocha. E hoje está aí a praça, nós vamos entregar aquela creche feia que tinha aqui. Olha lá pro outro lado, aonde era aquela escola que estava caindo também. A creche já está pronta lá. São três andares de creche. Três andares de creche que vai ser entregue para as crianças ainda esse ano. Mas eu fiz tudo por responsabilidade. Porque quando nós tiramos as crianças daqui, nós acolhemos de imediato as crianças em outro espaço. Um espaço também muito melhor do que esse daqui que tinha antes. Acolhemos com o ambiente, com ar-condicionado, com carinho. Porque o prefeito tem responsabilidade. O prefeito é compromissado com aquilo que é certo, com aquilo que é bom. E Deus nos honrou mais uma vez. Essa praça é nossa. Essa praça é do povo de Belfo Rocha. Essa praça, essa praça aqui, eu construí ela, as famílias. Essa praça foi construída para nossas famílias. Para ter dignidade, para ter honra. Olha gente, eu quando cheguei aqui tive que tomar decisões importantes para que nós pudéssemos chegar hoje aonde nós já chegamos e vamos chegar em lugares ainda maiores, com benefícios aqui para a cidade. Quando cheguei na prefeitura encontrei um montão de fantasmas. Um montão de marajás. Quando eu cheguei aqui, tinha pessoas ganhando 70 mil reais por mês. 40 mil, 50 mil, 30 e tantos mil, 20 e poucos mil. E essas pessoas nunca vieram trabalhar para o povo de Belfo Rocha, mas estavam lá recebendo salários milionários. A gente tinha um coronel aqui na cidade, tal de Joãozinho. E eu falei e prometi em 2016 que eu ia acabar com o coronelismo dentro da cidade de Belfo Rocha. Tomei decisões importantes. Acabei com a farra do boi. Baixei a porrada nesses que recebiam dinheiro e não trabalhavam. Botei o coronel para correr com a turma dele toda. Uma vez por todas dessa cidade. Acabei com os marajás que recebiam e não trabalhavam. Sai por que? Porque o povo de uma cidade tem que ser respeitado. Tem que ser tratado com dignidade. Tem que ser tratado com respeito. Olha, eu nunca deixei subir a minha cabeça nenhum cargo político que eu já assumi. Já fui vereador, presidente da Câmara, o mais votado da cidade. Fui deputado duas vezes. Hoje prefeito. Nunca o rótulo de deputado ou de prefeito subiu para a minha cabeça. O que eu sempre entendi dentro da política é que quando o povo elege um prefeito, o prefeito eleito passa a ser o funcionário do povo da cidade. Ou melhor, com outras palavras, o prefeito é um empregado do povo da cidade. Eu sou funcionário do povo dessa cidade. Sinônimo de prefeito para mim é responsabilidade, comprometimento, ética, solidariedade, trabalho. Isso sim é o sinônimo de prefeito. Olha, Belfo Roxo está vivendo de verdade a construção de um novo templo. Já teve gente aqui essa semana nessa praça que não aguentou e chorou em ver essa construção tão linda que foi feita aqui. Me aponta uma praça no estado do Rio de Janeiro que tem academia para pessoas portadoras de deficiência. Essa tem. Essa tem. Eu tenho um compromisso com vocês. O que eu fiz aqui em um ano e meio com a minha gestão não fizeram em 30 anos para trás. não fizeram 30 anos para trás. Aí quando eu falo isso quando eu falo isso a oposição aí que só critica oposição boa é que trabalha. Essa que está aí é péssima porque não trabalha. Quando eu falo isso que o que eu fiz em um ano e meio não fizeram em 30 anos para trás sabe o que acontece? Eles ficam tudo nervosinhos. Dando pulinho. E com a inauguração dessa praça eles vão ficar mais nervosinhos ainda. E vão dar mais pulinhos ainda. Olha a minha cara de preocupado com a oposição. ninguém pode derrotar quem trabalha, gente. Aqui é trabalho. Aqui é compromisso com o povo. Imagine cidade recebendo 29 novos spots de saúde em um ano e pouco. Tem 10 prontos. Já começamos em... A cidade recebendo 28 novas creches. Já tem 10 prontas. Vão começar a entregar as primeiras agora. Eita glória! Quando eu cheguei aqui o hospital estava fechado. O hospital infantil também estava fechado. A UPA do Bom Pastor estava fechada. A unidade mista do lote 15 estava fechada. nunca teve aqui um tomógrafo. Nunca. Uma ressonância magnética. O centro de regulação de marcação de exames era na rua. As pessoas sofriam. Eu entreguei um prédio para a regulação com ar-condicionado, com conforto, com dignidade. E as pessoas hoje fazem seus exames. Reformei os hospitais, estalei tomógrafo dentro do hospital, laboratório novo, parte física, com a estrutura tudo 100%. hoje a gente tem quatro emergências pediátricas aqui na cidade. Quatro emergências pediátricas. Quatro emergências geral. O hospital nosso está todo equipado e modernizado. A saúde só não é 100% aqui dentro da cidade, porque a gente precisa de uma ferramenta chamada médico. e essa ferramenta não trabalha. Não todos. Tem uma turma aí que são boas, mas tem uma turma aí também que não querem trabalhar, não querem atender a população. Paciente chega lá, olha com aquela cara de nojo. Não gosta nem a mão. essa ferramenta se fosse mais humana, se tivesse mais sensibilidade social, a gente teria uma saúde ainda muito melhor. Agora a nossa parte a gente fez. Não falta remédio, tem equipamentos, tem raio-x, tem tomógrafo, tem laboratório. Já reformei mais de 20 postos de saúde quando cheguei aqui. Mais de 20 postos de saúde já foram reformados aqui. Asfalto nem se fala. Eu coloco asfalto nessa cidade todos os dias. Vocês lembram lá da Cobal, como é que era? Vá lá em Nova Aurora, vê Nova Aurora, antes de Nova Aurora, agora. Olha o povo de Nova Aurora. Você para sair daqui de Andrade Araújo, para chegar em Nova Aurora, tinha que dar volta por tantos caminhos. Hoje, com cinco minutos, você está em Nova Aurora. Centro de Nova Aurora com calçadão, vai estar lá agora as academias, um posto de saúde onde era rodoviária. Estou construindo em Nova Aurora, mais duas escolas, mais duas creches, mais dois postos de saúde. saúde. Alguém aqui viu a Praça de São Vicente? Quem já foi lá? Levanta a mão. A inauguração é dia 26. Alguém aqui já viu a Praça do Rocale? A inauguração é dia 5. São 22 prazes. A prefeita acabou de anunciar que no dia 26 será realizada a inauguração da Praça de São Vicente. e no dia 5 será realizada a inauguração da Praça do Rocale. Acabou de inaugurar. Acabou de anunciar. Começo do Três Cano e pela beira do Rio até a ponte de Itaipu. E lá na ponte estou fazendo uma passarela para as pessoas passarem. Olha, gente, a melhor escolha que o povo de Belforros fez foi essa de 2016. Por que deu certo? que o Vaguinho é daqui. O Vaguinho nasceu aqui. O Vaguinho conhece a cidade, conhece os bairros, conhece as periferias, conhece os morros, conhece cada cantinho. Essa é a vantagem. é vantagem de vocês terem eleito quem é daqui, quem tem o coração aqui. Eu conheço toda essa cidade. Rua da Mina começou o asfalto, Rua da Mina esperou esse tanto tempo. Eu estou fazendo 800 ruas em cima dos morros. Vou dar exemplo aqui, Morro da Torre, Morro da Farinha, Morro da Caixa d'Água, Favela do Sapo, Morro de Xangrelá, Morro de Itaipu, enfim, é tanto morro que já estou até meio doido da cabeça porque é muito nome, mas nós estamos trabalhando. Olha, a barreira de, a contenção lá do Largo da Baiana, né? Sabe quem esteve hoje aqui na praça para conhecer? veio o governador Pezão, mas veio uma outra pessoa lá de Brasília que eu falei com ele da praça e ele quis vir aqui ver. Ministro das Cidades esteve aqui hoje. Ele falou comigo, Vaguinho, depois que eu vim aqui na tua cidade e vi tudo que você está fazendo, conta comigo, que eu vou liberar muito recurso lá do Ministério das Cidades para você continuar fazendo obra, não por hoje. pessoal, então, isso aqui foi feito para vocês, para todos nós. Eu mesmo vou vir aqui cedinho fazer minha caminhada, uma pista de caminhada desse tamanho, dando volta na praça toda. Centro gastronômico, academia, chafariz, ping pong, quadra de futebol, quiosques, ali, aonde é o mercado, vocês viram que eu fiz? Fiz um calçadão emendando com a praça. Ó, coisa, né, coisa de zona sul. Vocês viram o farrula, como é ficou? Gostaram do farrula? Sabe o que vai acontecer até o final de 2020? vocês não sabem? Não sabem? Belfo Roxo já vai ser a melhor cidade da Baixada Fluminense. A melhor. A gente tava lá embaixo, a gente tava lá atrás, o IDEB tava ruim. Ninguém vende mais pela educação do que o prefeito Paguinho vem fazendo. Sabe quantas escolas eu já reformei aqui? Vocês sabem? Já reformei mais de 40 escolas. Lembra lá o Liceu Fluminense se vai na ponte vai na ponte da chavante? Viu que escola linda eu tô fazendo lá? Já reformei mais de 40 escolas. Hoje nós temos a melhor merenda de todos os tempos. material didático de qualidade kit escolar tênis uniforme três pares de uniforme pra cada criança. Nós vemos nesse período que nós estamos aqui. Melhorou ou não melhorou gente? Melhorou! Os paquinhos da Costa Lima quem precisa usar são 15 quilômetros de asfalto que eu tô fazendo. que liga lote 15 ao centro de Belfort Rocha. Eu quero dizer o seguinte continue contando com o prefeito Vaguinho. Se for preciso continuar lutando e brigando encarando quem tiver que encarar quem tiver contra o povo pode ter certeza que eu vou continuar à disposição de vocês. vou continuar à disposição de vocês. Aqui não tem mais coronelirro. Quem manda aqui agora é o povo. O povo que manda agora na cidade de Belfort Rocha. Olha gente obrigado obrigado a todos vocês que estão aqui nessa noite. A palavra que eu tenho aqui pra vocês é gratidão minha por vocês. Sabe por quê? vocês me deram a oportunidade de eu ser prefeito dessa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O sonho eu já tinha. Sempre sonhei com tudo isso. Mas eu precisava ser prefeito pra realizar. E soube esperar. e graças a Deus e a vocês hoje eu sou prefeito dessa cidade com muita honra e muito orgulhoso da nossa cidade de Belfort Rocha. Olha eu tô assim o governador falou mais vaguinho como que Belfort Rocha mudou. Tá ficando tudo tão lindo. O governador fez exercício aqui no equipamento nosso aqui com o ministro das cidades. Eles estão doidos com isso aqui. e a gente passa a ser visto de uma forma diferente. Todo mundo enxergava aqui a cidade uma coisa ruim. Hoje não. Eles estão enxergando a gente com potencial. Hoje nós somos bem vistos pelos outros municípios. Somos bem vistos pelo governo federal. Somos bem vistos pelo governo do estado. Você pode qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro hoje e até fora do estado do Rio de Janeiro que todo mundo está falando numa só voz Bel Forrocho está de cara nova. Bel Forrocho mudou. E que bom, né, gente? A gente poder ter um espaço desse tão bacana, tão bonito. Tinha gente que tinha vergonha de chamar o parente para vir aqui em Bel Forrocho. era era ou não era? Era tanta coisa feia, tudo destruído. Agora é o contrário, o povo está chamando, vão lá na minha cidade, vão lá na praça lá da minha cidade. Que bom, gente. Olha, imagina até o final de 2020 como é que vai estar essa cidade. Sabe por quê? O que eu fiz no primeiro ano, fiz agora no segundo ano, que vamos terminar o segundo ano dezembro. Eu vou fazer o todo do que eu fiz nos dois primeiros anos, nos dois últimos anos que estaremos aqui, que é até o final de 2020. Fazer muito mais. Aqui não vai ter um morro que vai ficar sem ser saneado. Não tem uma rua que vai ficar sem ser asfaltada. E aqui ainda não entreguei por completo não. Aquele meio ali, já deixei preparado o esgoto, a parte elétrica, ali vai ser instalado daqui mais uns dias, que eu estou esperando autorização do comando da polícia militar, uma cabine brindada da polícia militar. Para reforçar a segurança do barrilhópolis, o prefeito Baguinho acaba de anunciar que está solicitando município municipal. Os funcionários da Secretaria de Educação, Esporte e Meio Ambiente vão estar aqui o tempo todo ajudando e cuidando dessa praça. Ajudando as pessoas que vão estar aqui participando. Chegou o novo tempo. Belfo Rocha de cara nova, gente. Que bacana tudo isso. Eu estou hoje muito realizado aqui. Estou feliz demais com as coisas que nós estamos conseguindo realizar. Eu me emociono todos os dias quando eu encontro as pessoas e as pessoas também se emocionam e falam dos acontecidos na cidade do crescimento. Isso é muito legal para todos nós. Que orgulho dessa cidade! Que orgulho de vocês todos! Cidadãos Alforroxenses! Vamos continuar juntos. Coisa eu sempre prometo. Vaguinho balho. Aqui é trabalho, não tem esse negócio. E a turma lá que não queria que isso aqui fosse para frente, já mandamos tudo embora. Chega! Não é isso? isso que vim de gracinha vai se dar mal, vai baixar a porrada de todo mundo e acabou. Aqui é a vez do povo. O povo agora é que manda na cidade. Tá certo? Quanto estão felizes! Então nós vamos inaugurar agora, né? Vamos inaugurar, daqui a pouco tem uma queimada de fogos aí também bonita, quero agradecer a imprensa presente, destaque baixada, notícias de Belfo Rocho, que é uma grande imprensa hoje, fala baixada, está aqui também, e todos que são da rede social que também estão aqui. Obrigado, gente! Obrigado, Belfo Rocho! Conta a música aí da cidade! Belfo Rocho! Belfo Rocho! Belfo Rocho! Belfo Rocho! Belfo Rocho! tempo chegou e nem dia falhou a cidade melhorando o governo trabalhando pra o futuro ser melhor Alegria chegou de dignidade e amor é o formos de assinamento e não tem uma verdade e o que brotou e o nosso está chegando a saúde melhorando educação prioridade já mudou nessa cidade mudou a educação trabalha que não para tem um ponto tem orgulho um movimento de mudança muita fé e esperança tudo vai ficar melhor chegou um novo tempo chegou a nossa hora é contagiante muda nossa história de cara nova de cara nova um novo tempo de cara nova chegou um novo tempo chegou a nossa hora é contagiante muda nossa história de cara nova de cara nova é da forma de cara nova e o assalto está chegando a saúde melhorando educação prioridade já mudou nossa cidade muita dedicação o trabalho aqui não para e o povo tem orgulho um governo de mudança muita fé esperança e esperança tudo é melhor que chegou todo o tempo chegou a nossa hora pessoal vamos encerrar com essa música que é tão bonita que é das inaugurações mas vamos todos nos dar as mãos a união é coisa de Deus não é isso espírito de unificação vamos cantar todos a semana tá certo vamos lá solta a música melhor é da força de cada nova Um novo tempo chegou Um novo dia arraigou A cidade melhorando O governo trabalhando Pra futuro ser melhor A alegria chegou Dignidade e amor Eu vou roger a cidade No meu peito a verdade O carinho que mudou A situação que está chegando A saúde melhorando Educação, prioridade Já mudou nossa cidade A educação O trabalho aqui não para E o ponto tem orgulho Um governo de mudança Muita fé e esperança Vai ficar melhor Chegou um novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova Um novo tempo De cara nova Chegou um novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova É da formação De cara nova Muda a nossa história O sol que está chegando A saúde melhorando Educação, prioridade Já mudou nossa cidade O trabalho aqui não para O povo tem orgulho Um governo de mudança Muita fé e esperança Muita fé e esperança É a melhor Que chegou um novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova Um novo tempo De cara nova Chegou um novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova É não por roxo A inauguração não acabou Na verdade está apenas começando Daqui nós vamos lá Para o Chafariz Para a placa de inauguração Onde o prefeito Vaguinho Estará de fato inaugurando A Praça de Heliópolis Fica aí Chegou o saia Porque nós estaremos indo pra lá Vamos pra gente A cidade melhorando O governo trabalhando Para o mundo se acertar A alegria chegou Verdade e amor Eu vou rocher a cidade No meu peito A verdade Caribe dotou E o assunto está chegando A saúde melhorando A educação prioridade Já mudou Nossa cidade Com muita dedicação O trabalho é que não para E o povo tem orgulho O governo de mudança Do café e esperança O tempo vai ficar melhor Chegou o meu tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova Um novo tempo De cara nova Chegou o novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova É Delpho Rocha De cara nova E o assunto está chegando A saúde melhorando Educação prioridade Já mudou Nossa cidade Com muita dedicação O trabalho é que não para E o povo tem orgulho O governo de mudança Do café e esperança Não para owin Chegou o novo tempo Chegou a nossa hora É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova Um novo tempo De cara nova Chegou o novo tempo É contagiante Muda a nossa história De cara nova De cara nova E o povo A CIDADE NO BRASIL 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 DE HELIOPOLIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AT veelbergue SER BEIRA TO BEIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí, Nidinho! Nidinho! Isso aí, Jaca! Boa, Carlinhos! Carlinhos está ali, cara! André! Os preparativos nos últimos instantes para poder inaugurar de maneira oficial a nova Praça de Heliópolis. Três, dois... Entendeu? Faz cinco, quatro. Perfeito. Fazer tipo de contagem regressiva. Três, dois, um... Bom, a Praça de Heliópolis faz parte do programa Seu Bairro de Cara Nova, que está com frentes de obras em diversos bairros do município de Balfouros. Vá, Guiô! 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 É isso aí, internautas do Notícias de Belfo Roxo. Nós estamos aguardando, o prefeito Vaguinha está aguardando para poder inaugurar de maneira oficial a Praça de Heliópolis. A Praça de Heliópolis tem diversos atrativos, como mesas de pingue-pongue, academia, chafariz, nove quiosques, uma quadra poliesportiva, playground, pista de caminhada, arborização, iluminação em LED, bancos fabricados com aço e fibra ecológica, cerca de 20 lixeiras e banheiros feminino e masculino. Está sendo construído também um banheiro para pessoas com deficiência. Nós estamos aguardando. Falta pouco para a Praça de Heliópolis ser inaugurada. Gente, que acidente! Olha o peixão no vento. Não vem não! Tá! Vai ver o cabelo do C6. Tá na de Maia. Sem açúcar também de Maia. Watch it! De entregar à população de Belforrocho A melhor praça do estado do Rio de Janeiro É uma vitória do povo isso E dignidade desse governo E das pessoas, sensibilidade social É tudo o que a gente esperava Que chegasse o momento de um governo desse E o governo veio pra fazer mesmo Vai continuar realizando E tem muitas praças pra gente inaugurar Então Belforrocho virou o palco Palco das praças Palco das academias Assim, Belforrocho virou o palco da área de lazer As famílias estão felizes demais com tudo isso Então, quando você chega aqui na inauguração E vê essa quantidade de pessoas Da cidade toda, de outras cidades Tudo que é lugar A gente só tem que agradecer a Deus mesmo E continuar trabalhando Pra que seja cada dia melhor Quero agradecer a população de Belforrocho O apoio que me deram A oportunidade de ser prefeito E o que eu vou ficar fazendo Em gratidão a tudo isso É dedicando a cidade com o meu trabalho Pra trazer dias melhores cada dia E dignidade cada dia E felicidade para as pessoas Para os nossos munícipes Os cidadãos da nossa cidade Prefeito, nós estivemos aqui no local Há um ano e seis meses atrás Prefeito, vaguinho, nesse momento Estou respondendo As perguntas da imprensa A respeito da Praça de Heliópolis A gente, quando iniciou o governo Tivemos que tomar